O que é que eu estou, cara? Bem que esses caras me largaram, cara. Será que é a Europa? Está bem parecendo um clima da Europa. Ainda bem que estou acostumado com o frio, cara. O que é que eu estou? Não pode ser, Marco. Não pode ser, alguma coisa deu errado, pô. Tem certeza que o Donchton falou com os caras? Donchton falou, está falado. Tem que confiar no patrão, rapaz. Bom, vai ver onde ele estava é longe, né? Até ele chegar aqui na velocidade dele, para chegar no que vem, né? Não, não, não. Alguma coisa deu errado, cara. Nós temos que ir atrás dele, cara. Mas a gente encontrar os argentinos por aí. Podemos arriscar também, né? Não, mas... Acaba de pensar que vocês com menos argentinos. Para, vamos, vamos, vamos. É seu atalho. Atalho? Ih, atalho, pode ir. Vamos lá, vamos arriscar, né? Vamos arriscar, vamos lá. Fecha o bar, então. Fecha o bar, vamos lá. Vamos lá, vamos fechar. Vamos lá, vamos procurar. Quero ver esses atalhos aí, pô. Pode deixar comigo. Vamos lá, vamos lá. Não pode ser. Não pode ser, cara. É minha salvação, uma bicicleta. É minha salvação. Minha salvação, cara. É uma bicicleta. Eu sou acostumado a fazer coisa de bicicleta. É uma bicicleta, cara. Uma bicicleta, cara. Não acredito, cara. Não acredito, cara. Ah, que alívio. Agora sim, só mais alguns quilômetros que eu bato o meu recorde, três dias pedalando já. Ah, morri. Ué, cadê minha bike? Meu Deus, roubaram minha bike. Não pode ser. Logo agora que eu ia bater meu recorde. Cadê minha bike, meu Deus do céu? Ei, ô gordinho! Devolve minha bike, gordinho! Devolve minha bike, gordinho! Espera aí! Se ele tá achando que vai me pegar, ele tá muito enganado. Imagina, eu de bicicleta e ele correndo. Vamos ver que ele vai me alcançar. Vai bicicletinha, vai bicicletinha! Até perdi ele de vista. Sabia que ele não ia me alcançar. Ô gordinho! O que você tá fazendo aqui, cara? Devolve minha bike aí, cara! O Beto não alcançou, não? Pô, nessa velocidade aí! Uma tartaruga te alcança! Quem falou que sua bicicleta é tua? Eu que achei! Pô gordinho, só parei pra te arrumar água do joelho! Tava jogada lá! Devolve aí, pera! Para o Beto ganhar de mim! Gordinho! Devolve minha bike aí, cara! Ô gordinho, devolve aí! Que cara, tu acha que vai me alcançar? Pô! Eu já te alcancei, gordinho! Devolve minha bike aí, por favor! Preciso bater meu recorde! Que recorde, cara! Acabou! Cara, eu fui sequestrado, cara! Só queria ir pra casa! Pô! Sinto muito! Meu patovelhão, ó! Trincando, ó! Tanto pedalar! Pô, cara! Obrigado, hein! Sabe que... Eles me chamam... Aqui nessa pedalada eu não vou muito bem, sabe? Mas aqui, ó! Sei, sei! Pô! Vou indo lá que eu tenho que bater meu recorde! Eu não vou me deixar aqui, cara! Ah, não acredito, gordinho! Murchou o pneu, pô! Que recorde, cara! Recorde! Eu que tenho recorde, cara! Entortou o aro! Eu sou o cara que mais ganha interclasses lá na minha escola, cara! Pô, gordinho! Eu não acabei com a minha bicicleta! Eu não acabei com essa bicicleta! Cicleta ruim aí, cara! Onde que eu ia bater meu recorde? O que que eu vou fazer agora? Vai mesmo! Bem gordo! Meu Deus, cara! É mesmo a Pantoca, ó! Estou indo! Cara, eu vou ter que achar algum lugar pra mim! Mas olha que eu estou parando! Eu vou querer voltar pra casa! Tchau! Tchau! Lucha... Obrigado, cara. Muito obrigado. Você precisa de ajuda? O que aconteceu? Eu preciso de ajuda, cara. Eu fui sequestrado, me libertaram do cativeiro. Passa na Europa esse caminhão? Não, eu não vou pra Europa. Vou descarregar aí depois da ponte. Você tem alguma coisa aí? Ah, ninguém vai pra Europa, cara. Ah, tá louco. Vai querer carona ou não? Vai precisar? Não, eu vou, eu vou sim, vou. Pô, cara, eu tô com muita fome, cara. Será que não dá pra parar numa churrascaria aí, pra pagar um churrasco? Cara, pra parar não dá, mas tem umas bolachas aí no porta-luvas aí. Pode comer aí, senhor. Tá com fome. Não tem um refrigerante aí pra acompanhar? Refrigerante não tem, garmão. É folgado mesmo, né? Paro aí pra te dar uma ajuda aí. Tu quer refrigerante ainda? Dá pra não se afogar com essas bolachas aí. Opa! É um refrigerante aí no caminhão também. O povo tem que me respeitar, cara. Você tá levando um futuro 10 da seleção. E aí, gurizada? Alguma atuça do boleiro ontem ou nada? Nada, 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 nada. Tá, gurizada. Tem que achar esse cara, cara. Tô preocupado demais com ele, meu. A nossa, vi uma coisa que me deixou muito feliz, gurizada. Achou o boleiro, meu? Ah, que boleiro. Promoção da gelada, 1,99 latão. Nossa, porra, bolinha. Tá, tá de brincadeira. Esse valor, meu. Tá louco, cara? Quase. Ah, Paulinha, nós preocuparmos com o boleiro, não preocuparmos com o cerveja, cara. Ah, não dá pra confiar em ti mesmo, né, cara? Dá pra falar sério com isso, meu amigo. Gurizada, tô preocupado mesmo, cara. Se não achar hoje, tem que acionar a polícia. Não vai ter outro caminho, gurizada. Envolver a polícia, pô. Será que não é melhor, tipo, ir acionar o Ibama? Gigi, meu amor de Deus, né, Gigi? Ô, falando em polícia, e cadê o Marco? Pois é, né? Ele saiu com nós ontem pra procurar e sumiu. Ai, 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 esse Marco aí, aí tem, cara. Ó, digo mais. Aquele que não tem confiança nos outros, não, ele pode ganhar confiança. Bom, gurizada, não vamos se apavorar, hein? Não vamos se apavorar. Vamos ficar de boa, vamos ficar de boa. Vamos esperar até amanhã, e amanhã vamos ser procurado de novo. Caso não encontrar... Ei, ei, mas pera aí. O boleiro não sabe que a gente tá aqui nesse bar novo. Ele não tem o endereço, cara. Ele não deixou o endereço na frente, garoto. Não deixou nada avisando, ele não sabe, pô. Boa, boa. De repente, ele tá lá no bar antigo, lá. Pô, então ele tá sozinho, cara. Pois é. Pô, então, pá, eu não posso te abusar. Não, mas a gente vai lá. Vamos lá e qualquer coisa me avisa, então. Tá, gente, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa me avisa em mim, pô. Valeu, moleque. Valeu, moleque. Pode deixar. Ah, pior, cara. O outro bar deve estar lá mesmo, cara. Tomara que esteja lá mesmo, cara. O que aconteceu? Ah, é uma longa história. Como assim, o que aconteceu? Ah, eu fui sequestrado, cara. Mas como assim sequestrado? Sequestrado, bandido, cativeiro, fome, frio. Ainda bem que eu sou acostumado com frio, né? Mas tu fugiu do cativeiro? O que aconteceu? Não, eu não sei direito o que aconteceu, cara. Eu vi os caras no telefone e depois me liberaram. Cara, mas tá meio estranha essa história, hein, meu? Quem que tu é aí? Calma, cara, calma. Eu sou jogador de futebol. Não sei se tu tá lembrado de mim se tu vê televisão. Mas o que? Que jogador que tu é? Cara, jogador. Mas olha só as perguntas. Jogador de futebol, né? Tu não viu a minha passada? Mas como assim? Com esse tamanho tudo aí, nunca te vi? Segura, né? Por isso que eu sou diferente de todos. As pessoas acham que eu tenho que ser magro pra jogar. Quem corre é a bola, meu parceiro. Eu só vou nos atalhos. Tem jogador que só corre dentro de campo. O jogo se ganha com o quê? É com gol, né? E o meu negócio é fazer gol e não correr. Dá pra ver que não corre nada mesmo. Mas te sequestraram por quê? Pra pedir um valor de resgate? O que aconteceu? Não sei direito. Mas ninguém vai ter um valor alto assim pra me pagar, né? Agora o meu passe tá caro. Mas imagina, e qual que é teu nome? Bom, prazer, boleiro. Mas a galera me chama de Lionel Ronaldo Neymar Gaúcho. Tá rindo do quê, hein? Nada, nada. E aí E aí E aí E aí E aí Ô Gordinho, ô Gordinho, jogador Chegamos aqui na primeira cidade Essa aqui é mais perto Antes da ponte Depois eu vou descarregar depois da ponte Eu vou pra longe Vou ficar aqui mesmo Obrigado mesmo Beleza, te cuido aí E não esqueça que tu tá levando o futuro 10 da seleção Beleza, te cuida por aí Vê se emagrece Correu bastante, quero te ver Correu bastante Vai me ver na TV Se Deus quiser, vai com Deus Cara, eu já tô reconhecendo esse lugar, hein Acho que eu tô perto Acho que eu tô perto de casa já, cara O bar, cara O bar, eu não acredito em isso aqui Eu não tô nem acredito em isso, cara O bar, cara Obrigado, senhor Aloysio 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 E aí Eu não acredito, cara Eu conheço esse ronco, po Eu não entendo isso. O senhor vai ficar de boleiro, pô. Ô, o boleiro! Ô, o boleiro! Ô, o boleiro! É 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 o boleiro! E aí, como é que está? Tá bem, mano? Tá bem? Que bom ver você! Eu falei que ele ia estar aqui. Eu falei que ele ia estar aqui, tá bom? Bota aqui! Bota aqui! Bota aqui! Tu não sabe o que eu passei, cara! Cara, eu já passei por muitos zagueiros. Fiz muitos gols difíceis. Mas isso que eu passei aqui... Cadê o Aloysio? Cadê o Aloysio, cara? O barco está fechado? É outro bar. Tá um novo bar. Outro bar? Como assim? Depois a gente conta a história. Eu estou com fome, cara! Vamos, vamos, vamos! Vai sair desse filme, cara! Ah, cara! Como que está aí? Não te machucaram! Não, não, não! Vem! Tá louco, cara! Já passou quase uma hora. Os caras não voltaram. Nem me avisaram nada, cara. Será que acharam o boleiro, meu? Pô, cara! Vem, cara! Vem, cara! Vem, vem, vem! 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 Vem, mano! Como é que tu tá cara? Como é que tu tá cara? Calma meu, calma O que quiser contigo meu? O que quiser contigo lá, Boleiro O que quiser contigo lá, Boleiro O que quiser contigo lá, Boleiro Tá bem Boleiro Tá bem Boleiro Alimentar pelo jeito né Boleiro Não tinha O Boleiro, ainda bem que tá de volta O banco tá de volta Como devagar cara, tu vai se engajar Não fizer nada demais contigo cara Paulinho, Paulinho, pega uma água Pô, dá um café pro cara, tá frio Cara, dá um café Eu tô acostumado com o frio Ah é, tá Um cafézinho aqui ó Calma meu, calma Tem um refri, tem um refri Tem, 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 vou pegar um refri Reboleiro, mas o que aconteceu? O que que os caras fizeram contigo Boleiro? Fala Boleiro O que aconteceu contigo? Toma um gole aí cara Toma um gole aí cara Comer um sanduíche no seco? Toma um gole refri, Boleiro Comer na grande Senti falta de vocês A gente também Passou um filme na minha cabeça Passou um filme dos meus gols, sabe? E como eu jogo bem nesse filme E como eu jogo bem nesse filme Eu jogava demais Mas eu não entendi porque Me sequestraram cara Eu acho que eles querem me contratar A força né Pra me jogar Pra me jogar Pra me jogar pro lugar do Messi cara Eu vi eles falar Eu vi eles falar Eles falaram Eles falaram Esse Gordito é melhor com Messi Eles falaram que eu sou melhor com Messi Boleiro Se você descansar um pouco Eles queriam ganhar o campeonato Eles queriam ganhar o campeonato E viram que tu ia conseguir ganhar E te sequestraram Eu sou muito bom cara Me dá mais um sanduíche E humilde né Vou pegar um sanduíche pra te goleiro Quer um refrisinho do Dito também? Vou pegar pra ti Nossa mas não tiveram nenhuma migalha lá Lá nada Agradecer muito ao Marco Se não fosse ele também essa aí cara Verdade Mas sumiu né Pelo menos o goleiro tá aqui né cara Pelo menos isso Fala com nós aí Pô rapaziada Agora sim hein O jogador do meu nível tem que se alimentar bem né Ficou louco Um cara que nem eu que faço gol Ah tá louco né Então rapaziada Todo esse tempo preso lá no cativeiro Passou mil coisas na minha cabeça né Eu fiquei por horas e horas Pensando e refletindo Todos os gols que eu já fiz E eu fiz muito gol Mas enfim Tudo isso que aconteceu Eu pensei Pô eu vim aqui por um propósito Eu vim aqui por um sonho Eu cheguei nessa cidade Pra realizar um sonho de ser jogador de futebol E aconteceram vários imprevistos Aí eu não posso perder o meu foco Tem que agradecer o professor Que ofereceu a casa Depois o Aloysio aí Deixou eu ficar no bar O Didi Quer dizer a primeira amizade Que eu fiz aqui nessa cidade Pô conheci o Paulinho O rei do migué Mas o cara Botou lá umas furadas aí Mas o cara é gente boa Parceiro Agora pô Mini boleiro Mini boleiro Conheci há pouco tempo Mas Todas as confusões aí Mas a gente formou uma família Nossa amizade prevaleceu Nossa amizade ficou acima de tudo Mas eu não posso deixar o meu sonho morrer Eu vim aqui por um sonho Que é ser jogador de futebol Eu não posso perder o meu foco Eu quero ser jogador O meu sonho Eu prometi pra minha família E pra mim mesmo Que eu vou ser jogador de futebol Até porque eu nasci com esse dom né Nasci com talento Eu tenho que ser jogador não Não tem outra coisa não Eu tenho que ser jogador Então rapaziada Tudo isso que aconteceu Me fez refletir muito E eu tomei Tomei uma decisão Ainda bem que a gente conseguiu encontrar o boleiro né Menino Mas deve ter passado um sufoco lá Com os argentinos Imagina né cara Tá louco Ainda bem que não fizeram nada de mal pra ele né Espero que ele tenha tomado a decisão correta pra vida dele né A vida é feita de escolhas né Sabe que tem aquela frase lá né Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Mas isso não é melhor José Rico? É esse que me copiaram Bom galera Depois de tudo isso que aconteceu com o boleiro aí Eu refleti muito essa noite E eu vou tomar a mesma decisão que ele Sério cara? Eu vim aqui por um propósito né Como ele falou Nosso propósito A gente tinha o mesmo sonho Que era se tornar jogador de futebol E a gente acabou desviando desse sonho Então acho que agora tá na hora de Colocar a cabeça no lugar Pensar melhor nas coisas Então Decidi tomar essa Essa decisão junto com ele Espero Espero que vocês tenham muito sucesso aí Torço muito por vocês Que a nossa amizade continue sempre A mesma E espero que Quando voltar aí Se um dia eu voltar A gente possa seguir E vocês vêm junto Só que aqui vai estar sempre As portas abertas pra ti Então professor Primeiramente agradecer ao senhor Foi ver a gente fazer o teste aquela vez lá O senhor gostou Do nosso futebol Apesar de a gente não ter passado lá Abrigou a gente na casa do senhor Sem nenhum compromisso Então sou eternamente grato por isso Primo Sem nem me conhecer Abriu as portas da sua casa aí Deixou passar esse tempo aqui Apesar das nossas desavenças aí De eu jogar mais que tu Realmente Enfim São coisas da vida né Mas professor Isso não é um Um adeus Assim um Até logo Cara Eu agradeço também por ter aparecido na nossa vida E digo mais cara A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas essa Ok professor Boa sorte Obrigado Boa sorte Pode contar comigo Pode dar sempre a porta aberta pra ti Ok Obrigado Obrigado Não precisa O que eu f... Ainda tem uma fome agora Bom Luizio Obrigado por tudo cara Superou Valeu mesmo Paulinho Prazer te conhecer cara Cara Achei que eu era o rei do migué Mas Tu se superou cara Matou um cara fera cara Tu é bom de coração E recupera aquela tua história lá Entendeu? Entendeu? Tua história não foi queimada cara Ela tá na Na memória de todo mundo Paulinho Tu é fera Vou tentar fera Vou tentar Eu espero que tenha aprendido alguma coisa também né Com o meu ensinamento A minha história Sabe né Minhas conquistas Sese Futebol que eu joguei Mundo afora Eu dava show né fera Vou sentir tua foto Mas tu vai voltar Sei que tu vai voltar Ô Luizio Cara Só tenho que te agradecer É o momento mais difícil Porque Me deu oportunidade aí E Desculpa Por alguma coisa Aí Minhas bagunças São caras que são nada bagunçar né Mas enfim cara O sofá lá Que eu estraguei o sofá Todas as coisas que eu comi no bar aí Não paguei Mas só tenho que te agradecer cara Pelo coração enorme que tu tem E Espero que Um dia a gente se encontre de novo Não moleque Vai dar de portas abertas pra ti cara Cara Tu foi um funcionário assim Melhor que eu tive até hoje Eu tenho que pensar melhor que tu Tem que ter os erros As coisas mas cara Tu é um cara bom de coração E eu sei que tu Vai voar muito na tua vida Eu vou esperar de volta aqui ainda Tá Luizio Paulinho Vocês estão aqui ó Eu senti falta de vocês Ó Parei de monstro Boleiro Espero que nossa amizade nunca acabe O jogo só acaba Quando o juiz apita Boa Boleiro Boa Boleiro Boa Boleiro Boa Boleiro Tu é eterno no Boleiro Boleiro É Boleiro É É Ele foi mesmo É É I'm on my way, you got to feel free And I'll tell you what I'm learning, and I'll see you again It's come a long way, you got to guess it And I'll tell you what I'm learning, and I'll see you again And I'll see you again A CIDADE NO BRASIL Achou que ia embora sem se despedir? Eu costumava dizer que viver é só um momento. Eu acho que por isso éramos irmãos. Você sempre estará comigo. E sempre será meu irmão. Mesmo eu jogando mais que você e você não tendo as panturrilhas. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. You got to guess it And I'll tell you what I learned And I'll see you again And I'll see you again Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sous-titrage Société Radio-Canada Uuuuuh Wow Wow Uuuuuh Wow 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 Uuuuuh 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 Bom, meu ônibus chegou A despedida nem sempre é um adeus As vezes ela é um até logo Mesmo que esse até logo Seja um pouco demorado Uuuuh E até A próxima temporada Uuuuh 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 Sabe que aqui vai estar Aqui vai estar sempre de portas abertas pra ti cara Por mais que tu Querer me arrear toda vez de gordo Não tem sentido Me deu até uma fome agora Acorda que não Não vai ficar vermelho meus olhos? Vai Show que ir embora sem se despedir É o bachar Vai Vamos Lá do lado da índice O cara conheceu o outro detalhe da sobrancelha Vai Só não me quer Que que é isso, legele Só não me quer Que que é isso, legele É o que, papai? Vai baixar a bola, juvenil E deixar do teu caô Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho É o terror É o bicho É o terror Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho É o terror É o bicho É o terror É o terror É o terror É o terror É o terror